Eu tô com 130 moles capturados, e eu quero conseguir capturar todos os mais de 400 moles do jogo. Então, bora lá. Ó, hoje, nós vamos começar de volta a nossa série aqui completa na Maripédia. Não é começar do zero, né? É voltar a produzir ela, e eu quero fazer um teste com vocês. Esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo num estilo um pouquinho diferente, e eu quero que você me dê o seu feedback do que você achou, beleza? Porque, fazendo desse jeito, eu consigo produzir vários desse por semana. Então, bora lá. Mori de regata eu já tenho, mas ele evolui. Então, vou tentar meter um 666 nele. Vamos ver se a gente consegue... Pô, mano, agora se eu der qualquer ataquezinho, qualquer ataquezinho pereba, ele não foi de F. Caraca, mas quase que eu fui de F. Tá, vamos capturar ele, porque eu tenho quase certeza que ele tem uma evolução bacaninha. Tá, então bora lá. Boa. Primeiro mori capturado no episódio. Ah, inclusive, a gente captura normalmente uma média de 5 a 10 moles por episódio, beleza? Por dimensão. Então, deixa aí nos comentários o seu palpite de quantos moles você acha que eu vou conseguir capturar nesse vídeo. E no final, nós vamos ver se você estava certo. Moles novos, tá? É só moles novos. Tá, é... vamos lá. Lembrando que o objetivo não é fazer batalhas. O objetivo é só capturar moles da minha Moripidia. Moles que eu não tenha ainda. Pô, mano, mas essa dimensão aqui tá meio meme champions, né? Meio meme champions. Opa! Esse mole bot aqui, eu acho que... Eu não tenho ele. Será? Mora animatrônica, eu não tenho. É um belíssimo mole pra gente poder capturar. Vamos lá. Tá, ele não me matou. Esse ataque aqui eu espero que não mate. Não matou, boa. Podemos jogar nosso chip já e tentar levar ele para casa. Tá, ele é tesourinha. Então vamos deixar um papo... Opa, atacar não. Atacar não. Não faça isso, people. Não faça isso. Ok, vamos lá. Mora animatrônico. E pimba, boa, boa, boa. Tá, capturado, exótico, cara. Curti. Esse é um bom mole. Esse é um bom mole. Tá, vamos lá. Mano, me digam aí. O que vocês andam fazendo no Pocket Morse, cara? Porque eu realmente... Bom... Eu quero ideias do que vocês gostariam que eu fizesse. Me dêem ideias de desafios, de tutoriais, de coisas que vocês querem ver. Porque eu quero realmente trazer um conteúdo mais bacana possível aqui para vocês do Pocket Morse. E também de outros jogos mobile que vai ter em breve aí no canal. Até aquele cara ali... Eu consigo passar por aqui, não. Tá, então vamos fazer a nossa primeira batalha de treinador. Bora. Eu preciso derrotar esse cara para ver um money que está ali do outro lado. Eu acho que é bem provável que eu não tenha ele ainda. Tá, vamos lá. Esse aqui, ele paralisa o inimigo. E possivelmente mata ele, né? Pelo visto. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos meter um acender. Só para ele dar aquela morridinha. De wave. Tá, ele... Esse aqui provavelmente deve ser... Não, esse não é tesoura esse cara. Eu acho. É, não é tesoura, é pedra. GG demais. Cara, ele não deve ter tesoura então. Porque se o money é papel e ele não pegou um money tesoura, é porque ele não deve ter. Realmente. É, ele não tem parece. Boa, GG. Cara, o money maligno. É muito OP, gente. Olha isso. Ele paralisou, quase matou e... Meu Deus, eu vou soar o cara só com o money maligno. GG demais. Tá, money pedricius. Fobri pedricius. Boa. Tá, eu quero ver quanto XP. Cara, esse money tá muito absurdo. Outro money pedra vai de base. Vai de base infinitamente. O ruim é que eu gastei todos os meus ataques curva finita, né? Então... Eu vou ter... Eu não vou ter ele, né? Nas próximas batalhas. Mas eu não acho que isso vai ser tanto um problema, não. Porque esse money é bom de qualquer jeito. Bora. Anúncio o que, Sr. Mr. Missix? Anúncio o que? Tá, vamos lá. Vamos ver. Qual morgue? Que é esse aqui, velho. Qual morgue? Hum, vamos ver. Tá, o problema é que ali tem um treinador, velho. E aquele treinador... Tá, consegui. Boa. Não tenho. Morgue amigável. Hum... Tá, eu vou trocar pra um morgue. Pra um verdadeiro, que ele tá fraco. Meus morgues verdadeiros ainda. Então, acho que vai ser bacana. Tá, vamos meter um acender. Ele vai quebufar, mas tá de boa. Porque não importa. Ele pode até me matar. Meu objetivo não é ganhar batalhas. Meu objetivo é ganhar o coração dos morgues. Esse é o meu objetivo. Tá, 50... 120. Então, vamos meter esse. Tá, eu morri. Eu acho que talvez até valha eu meter um chipzão já e torcer pra dar certo. Vamos ver. Vamos ver se vai rolar. Tá, tá amarelinho. Tá 53 de vida. Vamos ver. Vamos ver. Pimba. Boa. Capturado. Capturados. Let's go. Morre amigável na conta. Tá, aqui não dá pra eu ir. Ele tem... Opa, aqui tem uma caixinha. Caixinha é sempre bom. Boa. Ih, não. Morre de regata não combina, infelizmente. Então, F. Fizadas. Tá, bora lá. Vamos pra próxima dimensão. Let's freaking fucking go. Bora. Opa, essa dimensão... Cara, eu acho que essa é uma das dimensões que o Tover aparece. Hum, Maruanar. Maruanar é interessantíssimo. O problema do Maruanar... É que ele tem um probleminha, só. Cara, esse cara não, velho. Esse cara tá... É, Fizadas. Maruanar, eu tenho ele. Ele tem um problema que é... Ele é difícil de capturar, mano. A não ser... Que eu consiga... Precisão. É, mano. Eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou tentar usar o chip nele. Se não é certo... Quando aparecer outro Maruanar... Eu vou pôr o meu... Algum bicho que tenha paralisia na frente. É. Porque ele vai se matar. Esse que é o problema desse Maruanar. Ele tem esse problema. Ele é difícil de capturar... Porque ele é suicida, saca? Então, ele se mata antes de eu conseguir... Capturar ele. Tá, então vamos... É. Ganhei itens, mas eu não... Não fui eu que derrotei ele, né? Tá, vamos lá. Tá. Pão, 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 pão. Ok. Tá. Vamos lá. Mano, tá complicado de encontrar. Opa. Não, amigo. Venha pra cá, amigo. Não. Ops. Cliquei... Sem querer. Não, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Ah, velho. O jogo tá me obrigando... A comprar isso aqui, velho. Então vai. Então vai. É. Ah, velho. O jogo me obrigou, família. O jogo me obrigou. Tá bom. Trabalhador em equipe. Moridade do bronze. Ok. Não veio nada... Nenhum mori decente, velho. Aí. Porra, mano. Por que você me obrigou, jogo? Eu acho que é porque eu nunca tinha comprado... É... Aqui no modo single player. Aí ele me obriga a primeira vez... Que eu abro, né? Tá, vamos ver esse cara aqui. Eu tenho esse cara? Tenho, pô. Eu tenho todo mundo que eu encontro agora. Chega um ponto que fica difícil você capturar mais mori, né? Porque quando você já tem muitos... A maioria dos que você encontra... Você já... Já... Já os... Já os possui. Aquele taco de hockey. Tá, vamos lá. Vamos... Vamos batalhar contra esse cara aqui. E aí a gente tenta pegar o taco de hockey. E torce pra não ter pego ele ainda. Eu poderia ter olhado a minha maripide? Eu poderia. Só que, cara... Eu quero... Humilhar os caras com o meu mori maligno. É isso que eu quero. Entendeu? Eu quero me sentir bem, cara. Eu quero me sentir como se eu fosse... O melhor jogador desse jogo do mundo. Que basicamente o mori maligno... Me faz ser isso, saca? Nossa, um real. Um real de vida. Um real. Tá de sacanagem. Bora. Um ascenderzinho. De cryas. De cryas. Let's go. Tá continuations. Pô. O bom dessa... Nessa dimensão. E da dimensão anteriormente. É que eu tava também. É que os caras não tem mori do tipo tesoura. É tipo... É só GG. O meu mori maligno, sabe? É ultra mega GG. Bora lá. Cabeçudo. O mori cabeçudo foi de base. Não, não foi. Mais taparalizades. Então let's go. Let's finalizations. Acender. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Tá, agora deixa eu ver. Se eu consigo... Bufa. Bufa, eu não tenho. Ok, isso é ótimo. Tá, vamos meter um ascender. Não. Não mata. Se ele tivesse morrido, ia ser bem triste. Ia ser muito triste. Tá, vamos lá. É... Chip manipulador. Vamos lá. Pimba, pimba. Yes. Boa. Capturamos. Mori taco de hockey. Olha, o jogo falou que eu tenho algum mori que consegue combinar. Vamos ver o que é, velho. Porque eu não peguei nada, eu acho repetido. Mori... Ah, eu peguei lá da máquina de... Glippin' Sheets. Very nice. Mori trabalha em equipe. Vamos ver. Caraca, mori cadete nível 50. Mano, esse aqui vai ter que entrar no meu time. Porque ele tá muito, muito forte. Tá, então vamos ver quantos moris a gente conseguiu nessa brincadeira. Vamos lá. A gente tava com 130. E agora nós estamos com... Pimba. 136. 136. Então se você botou 6 nos comentários, parabéns, você acertou. Mas é isso. Se você curtiu, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Falou!